Mais uma edição da TV Amac. Notícias, diversão, entretenimento, lazer, cultura, ti-ti-ti, não, mimimi, tretas. Edição número 20 da sua TV Amac. Exatamente. E vamos lá as notícias que foram destaque no grupo da Amac esta semana. Felipe Garcia fez uma postagem interessante aqui no grupo esta semana, porque o carro dele acabou a gasolina. Beleza. O carro dele acabou a gasolina, foi no posto BR com um galão e pediu para que colocasse gasolina neste galão e o posto se recusou a fazer esse atendimento. Por quê? Segundo ele, o gerente do posto disse que o único galão autorizado tem que ter o selo do Inmetro para fazer o transporte desse tipo de combustível. E o dele não tinha o selo. E olha, o galão que tem o selo do Inmetro é porque não é somente a medida que está dentro do padrão, é também o material do galão que é próprio para suportar o conteúdo dele, que é o combustível. E o Van Klee Bezerra, ele faz uma pergunta sobre a agência dos Correios em Águas Claras. Afinal de contas, ela já está funcionando ou não? O Van Klee, infelizmente, a agência dos Correios do Águas Claras Shopping ainda passa por reforma. Ela já foi lá no térreo, aliás, passou para o andar de cima, agora está mudando novamente de lugar. Enquanto isso, quem quiser utilizar o serviço dos Correios vai ter que ir ou em Taguatinga ou no Areal. Agora, em Águas Claras, ainda não temos Correios. Romano, você já viu que aqui no balão do Balmarte eles estão fazendo umas escavações? Parece que é uma obra que está sendo feita ali. Quando eu vi, eu pensei que fossem reduzir o tamanho do balão. Mas a Andrea Fontenelle fez uma postagem no grupo falando que, pelo jeito, irão plantar florzinhas no balão. Você sabe de alguma coisa a respeito? Olha, é isso mesmo. O balão está passando por uma manutenção e vai receber um canteiro de flores ali no meio. Não deixa de ser uma boa ação, realmente. Vai trazer aí um visual melhor para Águas Claras e vai impedir que o pessoal estacione em cima do balão quando tem concurso ali na faculdade, né? Você acha que as florzinhas vão impedir que alguém estacione ali? Eles vão passar com o carro por cima de tudo e adeus florzinha. E por falar em passar por cima de tudo, a Silvana Marques reclama das motos barulhentas em Águas Claras. Ela até acredita que são necessárias para que as entregas aconteçam com maior rapidez. Mas ela é contra o pessoal que mexe nos escapamentos aí, deixa o escapamento mais esportivo. Por outro lado, deixa muito mais barulhento. E incomoda aí a noite de Águas Claras com o barulho muito acima do permitido. E vocês sabiam que modificar o escapamento não é contra a legislação. O que você não pode fazer é modificar o escapamento e deixá-lo acima de 99 decibéis, medidos a 7 metros de distância ou menos. Então não é apenas modificar o escapamento que dá multa. É modificar o escapamento e deixá-lo muito barulhento. Foi lá em barulhento, o Leandro Santos fez uma postagem no grupo em que ele pegou uma matéria de um jornal que não sei qual é porque ele não citou. E a notícia do jornal era punição maior para vizinhos barulhentos. Pensou, Romã, se essa lei entre em vigor aqui em Brasília, o tanto de vizinho barulhento ia ser punido? Quem é síndico sabe que existe a legislação que penaliza o vizinho chamado de antissocial, inclusive com a solicitação para que ele deixe o prédio e vá morar em outro lugar. O Adriano Magalhães fez uma postagem aqui muito emblemática aí com uma foto da década de 90 aqui de Águas Claras. Na verdade, uma foto de uma placa do início das obras de Águas Claras, lembrando aí o aniversário da cidade, que foi dia 6 de maio. E ele relembra aqui que o Águas Claras é um projeto do nosso urbanista e arquiteto Paulo Zimbres, que no início, inclusive, previa prédios com máximo de 12 andares. Hoje tem alguns com quase 30, mas isso já é outra história. E ele relembra algumas informações aqui interessantes sobre Águas Claras. Águas Claras possui 722 condomínios já construídos, 143 em construção e 277 lotes ainda para serem utilizados. Segundo os dados da última pesquisa distrital de amostra em domicílios, que é o PEDAD, em 2018, Águas Claras, como RA 20, possuía 161 mil habitantes e somente na área vertical cerca de 105 mil. Então aí uma matéria curiosa sobre Águas Claras no ano em que ela completa 16 anos aí de emancipação de Itaguatinga. Para quem não sabe, ela começou como um bairro de Itaguatinga em 1993 e há 16 anos aí ficou independente. Kevin Kenner nos trouxe uma foto interessante essa semana. Outra foto interessante? É, está cheio de fotos interessantes, flagrantes interessantes, inclusive. E essa aqui foi naquele cruzamento da Aralcárias com a Avenida Pau Brasil. A pessoa pega, compra um carro, gasta um dinheiro com autoescola, documentação do carro, do veículo, essas coisas todas, e você acha que essa pessoa tem um pouquinho de consciência. Pois bem, do jeito que as coisas vão, qualquer um pode tirar a carteira a hora que quiser. E nós vemos que as pessoas, alguns motoristas, felizmente é a minoria, são os verdadeiros animais no trânsito com todo respeito aos animais, lógico. E o Kevin nos deu esse flagrante. Como é que pode o cara pegar e parar em cima da faixa? Ele estava pronto para avançar o sinal, não sei por que que não foi, e parou em cima da faixa de pedestre. Eu acho que é aquela campanha, ô Marcelo, eu paro na faixa. Não é assim a campanha que era do Detran? Pois é, como eu falei, qualquer ignorante pode tirar a carteira. E a Fabiana de Lúcia, ela nos trouxe aí mais uma reclamação vinda do Parque Ecológico de Águas Claras. Confiram aí a foto. O parque completamente às escuras. Então assim, recentemente tivemos uma obra que trocou os postes por iluminação de LED. Nós achamos que isso ia resolver o problema, mas pelo jeito a gente continua enfrentando a escuridão ao frequentar o Parque de Águas Claras. Completamente às escuras aí, mais uma vez. E Bram, SEB, Administração Regional, é quando, hein? E por falar em parque, o Vinícius Proença fez uma comparação bastante interessante. Olha só. Aos que andam de bicicleta no parque e são intolerantes com os pets, o raciocínio é o mesmo entre vocês e os carros em uma via de 60 km. Galera, respeito é fundamental em todas as atividades. Lembrando sempre que, na seguinte ordem, você deve respeitar primeiro o pedestre, depois o ciclista, depois o motociclista e, por último, o condutor de veículos, tá? É sempre o maior cuidando do menor. E na sexta-feira, dia 10 de maio, o pessoal até achou que estava tendo mais uma atividade esportiva aqui em Águas Claras ou cultural. O pessoal achou que era uma aula coletiva de pilates acontecendo lá no Real Panoramic. Confira uma foto aí. Quando, na verdade, era um baculejo, uma batida policial aí. Agradecimentos ao 17º Batalhão, na pessoa do comandante Cassaro, que foi lá, depois de várias denúncias de tráfico, de comércio de entorpecentes. Balbúrdia. Balbúrdia. Venda de bebida para menores. Então, assim, uma série de denúncias foram levadas ao conhecimento dos órgãos de segurança. E, finalmente, houve uma batida aí, uma senhora batida no Real Panoramic. Realmente, era quase uma aula de pilates. Era todo mundo com a mão na cabeça, com a mão na cintura. Foi muito interessante. Claudio Caroline fez o seguinte agradecimento. A melhor coisa feita nos últimos tempos em Águas Claras foi a liberação do estacionamento da Uniplan. Parabéns aos envolvidos. E quem são os envolvidos, Marcelo? Pois bem, para quem não se lembra, ano passado, a AMAC entrou em contato com o diretor da Uniplan, professor Pedro Paulo, e conseguimos a liberação do estacionamento aos finais de semana para todos os usuários do parque. Gratuito, hein, gente? Não paga nada para isso. Estacionamento na frente ali da entrada do parque. É um local próximo, um local tranquilo. Tem até bastante sombra lá. E que foi feito a liberação graças a um pedido da AMAC. E o melhor de tudo é que não vai atrapalhar o trânsito nas cercanias do parque. E o perfil familiar do Jadson, Kelly e Matheus Henrique... O que é perfil familiar? Porque o Jadson é casado com a Kelly e é pai do Matheus e do Henrique. É tipo aquele perfil do Licasali, que é o clã Licasali? É, o do Licasali é a família toda, né? É o clã inteiro. É o clã inteiro. Então, e o Jadson trouxe para nós a seguinte notícia. Patinetes elétricos. Detran DF divulga orientações para o uso. E quais seriam essas orientações? Então, o patinete deve obedecer as regras de trânsito no que diz respeito à velocidade máxima de 20 quilômetros quando estiver andando na ciclovia ou na ciclofaixa. Quando estiver andando nas calçadas, ele deve andar no máximo 6 quilômetros por hora. Eles não podem trafegar nas pistas de enrolamento que são destinadas aos veículos. Quando forem atravessar uma faixa de pedestres, o usuário do patinete deve descer do patinete e empurrar. Há exemplos de bicicletas. Se for um menor de idade, ele só pode andar com autorização dos responsáveis, os quais ficam cientes de qualquer coisa que o menor cometer, são os pais que vão responder. Os equipamentos de segurança não são obrigatórios, mas são recomendados. Então, capacete, joelheira, cotoveleira, se recomenda que se utilizem, mas não são obrigatórios. Na semana que vem, nós teremos a Pet Expo no estacionamento da Uniplan, evento organizado pelo grupo Mães Amigas de Águas Claras, através da Ana Paula Leite. E esse ano contará com a presença daquele cara que faz os programas muito legais na TV brasileira. O Cássio? Não, o Richard Hans Moussen, que irá dar uma palestra. Dias 18 e 19 de maio, no estacionamento da Uniplan, então a Pet Expo Brasília, que vai contar aí com uma série de atrações para quem tem aquele animalzinho de estimação em casa. E vários clubes de diversas raças estarão presentes, inclusive o clube do Puggy. Cara, é difícil falar clube do Puggy. Clube do Puggy? Clube do Puggy. Faz um clube do Puggy, clube do Puggy. É, o clube do Puggy. Ah, desisto. E para encerrar o programa da semana, lembrando aí do aniversário de Águas Claras, nós vamos mostrar aqui três fotógrafos que mandaram aí as suas imagens para o grupo da Amac. Inicialmente, nossa velha conhecida, Edith Mafra, confiram aí, que agora recebeu a companhia também da Elaine Alves. E por último, uma foto aí do nosso colaborador Cássio Regal. É isso aí, pessoal. Quem tiver fotos de Águas Claras e quiser postar, mandar para o grupo, pode mandar que a gente vai fazer a divulgação aqui também no programa da TV Amac. Essa foto aí do Cássio ficou da hora, viu? Além da hora, você sabia que se você fizer um pedido no restaurante da hora e informar o código que vai aparecer aqui na tela, você ganhou um milkshake? Excelente promoção, hein? Da hora, né? Pessoal, até semana que vem. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Até a semana que vem.